O Teu amor desperta o meu coração, é meu Senhor, meu Deus, vem acende a chama. O Teu amor desperta o meu coração, por Ti meu Senhor. O Teu amor desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração. O Teu amor desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração. Desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração, o Teu amor desperta o meu coração. Não quero mais viver pra mim, descreta meu amor, por ti. Hoje desejo te amar de todo o coração, e minha alma te deseja mais que todo o desiluso. Hoje desejo te amar de todo o coração, e minha alma te deseja mais que todo o desiluso. Hoje desejo te amar de todo o coração, e minha alma te deseja mais que todo o desiluso. Hoje desejo te amar de todo o coração, e minha alma te deseja mais que todo o desiluso. Hoje desejo te amar de todo o coração, e minha alma te deseja mais que todo o desiluso. Está aí a abertura do show com o cantor Rocha. Uma noite de louvor em homenagem a São Fidel e o signo Marinha, cantor Bateson Silva, se apresentando aqui no palco judicial hoje no encerramento da festa de São Fidel e em meia-noite terámos a queima de fora. Não reconheci, tantas vezes bateu a porta e eu não abri, tantas vezes chamaste meu nome e não atendi, tantas vezes mostraste a mim, tu me amabas e eu não entendi, diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor, onde estás amor, qual é o teu segredo? Eu, eu te esperava bem, mas não sabia que eu não se esperava cavado em mim, tanto em mim. Como então pode ser que alguém me descer nessa periferia? Conhecerá melhor do que eu, minhas mãos e sorrisos, tudo o que eu mereço. Enfim, tantas vezes eu bateu a porta e eu não entendi, tantas vezes disseste o meu nome e não atendi, faz-me o que eu, minhas mãos e sabri. Estes dois dias pra mim, nós temos as respostas, ninguém mais poderia me amar assim, diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor, Onde tu estás amor, qual é o teu segredo, eu te esperava ver, mas não sabia que, Deus te foi acabado em mim. Onde tu estás amor, és a verdade, és a resposta, e a mim eu só encontro em ti, Senhor, o verdadeiro amor, és a resposta, és a vida. Onde tu estás amor, diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor, onde tu estás amor, qual é o teu segredo, eu te esperava ver, mas não sabia que, Deus te foi acabado em mim. Onde tu estás amor, diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor, qual é o teu segredo, eu te esperava ver, mas não sabia que, Deus te foi acabado em mim. Onde tu estás amor, diz-me o que é o teu segredo, eu te esperava ver, mas não sabia que tu olhos te esperava ver, mas não sabia que tu te esperava ver. Boa noite São Fidelis Não, peraí, peraí Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Então boa noite São Fidelis Boa noite A nossa vida tem que ser consequência da ressurreição de Cristo Ou seja, a alegria tem que habitar no nosso coração Se não, não foi ressurreição Jesus ainda está lá morto Mas Jesus não está morto Ele ressuscitou Amém? Então a alegria tem que estar na nossa vida Se não, não valeu Mas muito obrigado Agradeço desde já o carinho de vocês Vou fazer com que essa noite seja uma noite de experiência com a ressurreição de Cristo Sejamos aqueles que entraram em contato com aquele que ressuscitou Jesus, o que passou pela cruz e hoje ressuscitou Por isso, vamos segurar forte a sua mão Porque ele nos chamou para a vida e vida eterna Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim, eu sei O que me intençam Eu sei E cantir como eu Enfim Pra te salvar Te poder a paz Segura a minha mão Aqui não é o meu lugar Segura a minha mão Eu vi te levantar Segura a tua mão Eu te levantar Eu te levanto Eu te levanto E onde esse céu Lá comigo Estás Se eu for Onde ninguém vai Eu vou A nação A nação A nação A nação A nação Eu sou Deus Deus Salvador Não 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 Desistir Deus Eu vou Cê Se eu Sei O que ninguém Sabe Eu sei E não Digo O meu Eu Vim Pra te salvar Te tenho que amar Segura a minha mão Aqui é o meu lugar Segura a minha mão Eu vim te levantar Segura a tua mão Eu te levanto Segura a minha mão Eu te levanto Isso é rosto Isso é rosto Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar Segura a minha mão Eu fiz sofridez Eu me tirei mais Segura a minha mão Eu te amo Eu te espero Lá comigo Estás Eu gosto muito de falar Nessa parte da música Na verdade é o final dela Explica para quem não conhece Não é o Davidson Silva Pecador Que está fazendo o convite Para você segurar forte A minha mão Não Não é o convite meu Não partiu de mim Mas quando a música fala Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar E não estou falando da praça Viu? Prefeito Não é dessa praça que eu estou falando Que não é o nosso lugar Aqui é o nosso lugar sim Mas é o lugar onde nós nos colocamos Quando nós Fugimos da misericórdia de Deus Eu não sei se vocês já ouviram falar Da síndrome De Adão e Eva Adão e Eva Quando comeram Aquele fruto Perceberam que estavam luz E eles tinham uma intimidade Muito forte com Deus Eles andavam lado a lado De Deus E a sua criação Só que quando comeram aquele fruto Percebendo que estavam luz E ouvindo a voz de Deus Perguntando onde eles estavam Eles olhando para si Olhando que estavam completamente luz Eles se esconderam Não queriam que Deus Vence a sua vergonha E é assim Conosco Essa síndrome passou para nós Desde criança Quando a gente fazia alguma coisa de errado Ou a gente escondia Ou Como eu A minha pessoa aqui Pensava em fugir de casa Criança Porque não queria assumir a responsabilidade dos atos Criança E assim é a nossa vida A gente vai crescendo E a gente vai tentando Esconder debaixo do tapete A nossa vida E muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus Aí a desculpa Uma das desculpas é Ai eu não sou digno de estar Diante de Deus Eu não sou digno de estar na igreja A igreja dos santos Sim a igreja é feita para santos Um chamado para todos nós Mas nós estamos no caminho Até São Fidelis Foi santo por quê? Porque reconheceu a sua humanidade E reconheceu a ação da graça de Deus Que foi maior E um convite para todos nós Olharmos para quem somos As nossas fragilidades Perceber que nós estamos Nus E dizer Senhor Eis-me aqui Eis-me aqui Nus Eis a minha miséria Mas daqui eu não quero sair Daqui eu não quero sair Então quando a música fala Aqui não é o nosso lugar É o lugar de vergonha É o lugar da fuga Aí não é o nosso lugar Porque Deus sabe de todas as coisas Mas Deus me respeita E te respeita E Jesus ressuscitou Levou sobre si As nossas faltas Todas Jesus não veio para um Morreu para outro Ressuscitou para o outro Não Ele veio Para todos Morreu Para todos E ressuscitou Para todos Por isso meu querido Jogue essa desculpa esparrapada De lado E queira estar Onde Deus está Não Outro lugar Convido a você A elevar seus braços Nesse momento Você que sabe Cantar Esse refrão Cante Mas sabendo que é você e Deus Não é você e a pessoa Que está do teu lado Agora é o seu momento De intimidade com Deus Deixe que a tua voz Agora seja o clamor Da tua alma A tua alma que tem sede E tem sede do Deus Que você cante E se você não souber cantar Feche os seus olhos E clame dentro de você Deus te ouve Deus ouve o seu clamor Ouve a sua abração Então é assim Segura a minha mão Segura a minha mão Aqui não é o teu lugar Segura a minha mão Eu vim te levantar Seguro a tua mão Eu te levo Comigo E onde eu estiver São fidelis Lá comigo Vocês Estão Se é para o Cristo O Cristo ressuscitado Pode ser mais forte Meu querido A experiência da ressurreição É um selo De que nós somos amados E a nossa linguagem É gratidão Que nós precisamos dizer Como Maria Sou todo teu Mesmo com todas as dificuldades Somos todos de Deus Vejam só Onde fui parar A distância Que os ventos levaram O meu coração Eu pensei que não ia mais te ver Mas com o tempo em mim Sinto aquele mesmo amor Que me arrasta E me leva de volta O meu coração Quero sempre contigo viver Mesmo fraco Pra sempre te amar E minhas perdas Insisto em te amar E minhas perdas Qual o nome me levantar Sou só Sou só Deus Inteiramente E se sofrer Uma voz Vem me consolar E um abraço Me acorde Sou pecador Sou só O meu coração Eu pensei que não ia mais te ver Eu pensei que não ia mais te ver Eu pensei que não ia mais te ver Que me arrastar E me leva de volta O meu coração Quero sempre contigo viver Mesmo fraco Eu pensei que não ia mais te ver E minhas perdas Insisto em te amar E minhas perdas Tua mão Vem me levantar Sou só Deus Inteiramente Inteiramente Sou Tua Vem me consolar E uma luz Vem me acordar E seu pecador Sou só Deus Inteiramente Sou só Sou só Deus Inteiramente E mia E a força Uma E a ras Eu acho Amém. Amém.